Oi, eu sou a Isadora Laviola E esse é o Eleva Quiz, o desafio vertical Nesse episódio trago algumas perguntas e desafios especiais de festa junina Bom, mais uma vez, se o elevador tá atrasando pra você Foi a gente Olá, bem-vindo ao Eleva Quiz, o desafio vertical Roda a nossa roleta Qual o seu nome? Isabela Hoje a pergunta é trivia de festa junina A bebida conhecida como quentão é feita com vinho, rum ou cachaça? Vinho Resposta errada Vamos para a próxima, roda a roleta mais uma vez Como assim não é vinho, mano? Vamos de prenda Troque de lugar com a apresentadora e faça ela girar a roleta Oi, gente, cheguei Foi mal Peraí, é que eu sou nova nisso aqui, hein? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Eleva Quiz, eu sou a Isabela Faço o PP e eu caí aqui de paraquedas, como vocês podem ver Isadora, por favor, gire a roleta E... Música É na sola da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Faço agora Era para eu ler a faixa em negrito É isso, gente Olá Bem-vindo ao Eleva Quiz Roda a roleta, por favor Pode rodar Rodar Não estragar minha roleta Pronto Qual o seu nome? Henrique Vamos para a música Complete a música Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Pula Não é possível Roda a roleta de novo Não é possível Está faltando esse conhecimento, Henrique Está em falta Música de novo Até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse Mano, essa eu conheço Mas eu vou estar te faltando na letra Pode entrar, com vontade Sabe completar? Bateu asas do sertão Então se eu disse Não sei Gente, asa branca, pelo amor de Deus Pode rodar a letra mais uma vez Vamos lá Valendo a paçoca, Henrique, não é possível A festa junina Homenageia três santos Santo Antônio, São João e São Pedro Certa resposta Pode levar a paçoca Depois de tanta humilhação Olá, bem-vinda ao Eleva Quiz Roda a nossa roleta Qual o seu nome? Sofia Uma prenda junina Dê uma mordida na maçã do amor Vendada Sofia É maçã? Está aqui, Sofia Você merece uma maçã, Sofia Agora fazendo uma paçoca Pode rodar Uma pergunta de trivia junina Quem sabe responder Em qual cidade É comemorada A maior festa junina do Brasil Vou dar as opções Campina Grande Americana Ou Cairo Quem respondeu Eleva Paçoca Campina Grande Tchau 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 Tchau